Eu não fecho o olho do meu canal, hoje eu vou jogar abraçar, de corvo até o perdine. Eu estou fazendo o problema e eu não vou perder. Eu vejo que vai ter 3 horas, 3 dias, 5 séculos, eu não sei mais o que eu estou falando. Eu não vou botar porque meu cu já está quase 10 minutos. Eu estou jogando sozinho. Eu estou jogando. Olha, está aqui no celular. Mas eu estou deslogado. Não é ruim, cara. Ah, não! Ah, não!